Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso jogo de plataforma, nossa indie né, a gente deixou ela de lado, ela tá se movimentando aí, animando pra esquerda, pra direita, tá movimentando o cenário também, ok, fazendo parallax aí, e agora a gente vai fazer ela pular né, tá bom, o pessoal tá aprendendo a fazer joguinho de plataforma, então vamos criar aqui umas 5 variáveis pra isso, vai ser pulando, caindo, a velocidade que ela vai subir né, já o up, todo mundo começando aí com zero, também eu vou pôr a gravidade, não é bem necessário que é só o número 1 né, mas é bom pra melhorar a nossa visualização do código, eu preciso também guardar o pulo inicial, que é a posição onde o personagem saiu, vamos aqui no sistema de controle, embaixo aqui do animando, eu vou fazer aqui o pulo do personagem, se eu pressionar o botão 4 ali, e acho que é o B, e eu não estiver pulando né, o pulando for igual a zero, e eu também não estiver caindo, então ele vai poder pular, ok, pulando igual a 1, é o mesmo que verdadeiro, bom, aqui vai ser o pulo inicial né, quando ele pular, no momento que eu pressionar o botão, ele vai guardar ali, a posição que o personagem estava, finaliza aqui, and if, belezinha, aqui embaixo, se caso eu estiver pulando né, pressionei o botão, agora é verdade, e se o personagem, a posição Y dele, for maior que a posição inicial, menos 30, esse valor aqui é a altura que o personagem vai poder ir né, 30 pixels aí, então eu vou fazer ele subir né, a velocidade de subida, vai tá recebendo a gravidade, vai tá recebendo 1, e eu vou tá passando essa velocidade de subida para a posição Y do meu personagem, ele vai tá subindo, ok, até chegar ali no posição inicial, menos 30, beleza, o personagem tá pulando, ele tá subindo né, bom, agora se ele já chegou, se a posição Y for menor ou igual a posição inicial, menos 30 né, chegou na altura que eu queria, e eu estiver pulando, eu estou pulando né, pressionei o botão lá, o pulando vai voltar a ser 0, e o caindo vai passar a ser 1, agora ele vai cair, então eu vou fazer a mesma coisa ali, só que invertido, aqui embaixo, se o caindo for verdadeiro, e se a posição Y for menor que a posição inicial, inicial, então a velocidade de subida, vai tá recebendo a gravidade invertida, vai tá perdendo né, a gravidade, ali é mais gravidade, aqui é menos, ok, então ele vai começar a cair gradualmente, eu vou tá passando esse valor da velocidade de subida para minha posição Y, o personagem vai descer, até igualar ali, a posição inicial, bom, se a posição Y for maior ou igual a 135, que é o piso né, eu ia fazer uma variável com o piso, mas eu vou deixar para depois, isso aqui é a gosto, a posição Y, ela vai ser igual ao piso, ou seja, se ela descer demais, ela vai se igualar com o piso, vai manter o personagem no chão, finalizou o pulo aí, eu vou passar a velocidade up para 0, vou colocar o caindo como 0, e finalizo aqui com a end if, vamos fazer um teste para ver, joia, joia, ele pula, vai até a altura que a gente escolheu, e depois ele começa a cair, e para ali na posição inicial né, onde a gente marcou, joia, joia, só pode estar controlando a velocidade da altura, por aí vai, bom, agora a gente vai fazer outra coisa, vamos criar um personagem, que vai ser o nosso inimigo, criar um carrinho aqui, este carrinho, vou mostrar aqui minhas técnicas, avançadas de desenho, é simplesmente um círculo né, oval, eu também não posso fazer mais do que isso, aqui eu vou fazer dois círculos preenchidos com a cor laranja, que vão ser as rodas, não tem segredo nenhum no que, coisa bem simples, joia, joia, o pessoal faz aí o seu estilo a gosto, e eu vou preencher aqui, fazer uma linha no meio, para não ficar sem graça, o ideal é o pessoal fazer um enredo para o jogo né, não tem um, faz muito sentido uma bonequinha pulando um tanque, mas aqui é só como exemplo, aqui a gente tem a anteninha né, não preciso mostrar mais, é isso aí, bom, agora a gente vai pegar o imaginesis, o pessoal já está craque nisso né, vamos buscar aqui a nossa imagem, está ela aí, eu vou estar alternando o sprite do tanque né, ou vai ser a anteninha, ou vai ser o tanque, só exportar os sprites, como a gente já fez várias vezes, exportar aqui ó, a paleta das cores, colar aqui no nosso código, no finalzinho, vai ficar mais organizado, dá um nome né, para a nossa label, vou chamar de paleta enemy, essa aqui é a paleta das cores, vamos fazer a mesma coisa, para os nossos tiles né, tem aqui os nossos tiles, ctrl c, ctrl v, e é só colar aqui, perezinha, até aqui ó, é pequenininho, colocar o nome correto aqui, vai ser tile enemy, e agora a gente tem que substituir todos os números uns, por números zeros, não tem jeito, senão o objeto vai deixar rastro, quando ele estiver se movendo, deve ter algum jeito melhor, se o pessoal souber aí, só dá um toque, ok, vamos criar a seção do nosso inimigo, draw enemy, vamos estar fazendo a leitura, da paleta das cores, palette enemy, a gente já tem a paleta 0 lá em cima, vamos colocar aqui a 1, né, eu colocava 16, mas é 15 né, o 0 também conta, ali na paleta, vou fazer a mesma coisa aqui para a cena, agora aqui a gente vai ler os tiles, load tile, tile enemy, são 16 tiles, a gente vai colocar a memória, mais o número de tiles do nosso personagem, que é 48, ok, aqui, na nossa cena, a gente tem que adicionar o nosso inimigo também, era 48, agora vai passar a ser 64, belezinha, 64 aqui também, já é, já é, eu gosto sempre de deixar o cenário por último, porque ele é o maior, né, aqui, eu vou criar um laço for, para a gente poder ler as posições do nosso desenho, né, vou criar uma variável aqui, para a gente poder controlar ele, vou chamar de E, E de enemy, as integers, ok, são três partezinhas, é um desenho bem pequeno, E na posição I, os nossos sprites vão ter o tamanho de 1 por 4, né, cada peça, são três peças, vou utilizar aqui o próprio sprite, também a posição de memória, mais, o, o, o personagem ali, né, 48, aqui eu vou estar empurrando ele de 4 em 4, para frente, na memória, a nossa paleta de cor é a 1, aqui é a 0, a 1, e aqui embaixo na cena é a 2, né, não pode esquecer, bom, a gente tem que colocar o terceiro elemento, que vai ser a antena, né, a antena é só um tile, então vou colocar ela separado aqui, E0, a primeira, ADD sprite 1 por 1, prop sprite, vai ser a posição de memória, mais 48, ok, o laço fora ali começa com 1, né, não começa com 0, beleza, é só isso aqui, vamos adicionar ali na leitura, no laço while, né, criar uma sessão aqui, chama de enemy, ele tem 3 partes, vou fazer um laço fora aqui, e igual a 1, dessa vez, até ele chegar a 3, a gente vai fazer o corpo, utilizar aqui o sprite, para poder estar movimentando, a gente coloca o inimigo, vamos estar adicionando aqui nosso screen, né, é CR para X, é CR para Y, aqui eu vou chamar o draw enemy, como a gente já fez, assim, aqui embaixo no draw sena, é 634, já tinha visto isso no tutorialzinho passado, mas eu não corrigi, a paleta das cores aqui é o número 2, né, ok, vamos testar para ver, já é joia, vamos criar as variáveis, para poder controlar o nosso inimigo, chamar aqui de EX, começando com 30, EY, começando com 153, posição X, posição Y, aqui no nosso inimigo, a gente vai adicionar a posição X, e adicionar a posição Y, falta ainda uma parte, né, apareceu aqui só um pedacinho, aqui embaixo eu vou colocar a antena, e em cima, é o I vezes 8, vai estar empurrando para baixo, as partes do nosso tanque, embaixo é a antena, posição E0, vamos testar para ver, já é joia, está aí o nosso personagem, só que eu tenho que ajustar a antena ali, né, vou estar empurrando ela para frente, em 6 pixels, vamos testar, é isso aí, está aí o nosso personagem, nosso inimigo, joinha, beleza, bom, se eu movimentar o cenário, pode ver que ele fica no mesmo lugar, né, então vamos dar a animação para ele, aqui na seção do inimigo, nós vamos criar um sisteminha, para fazer ele se movimentar, se caso a posição X dele, for maior que 450, e a posição X dele, for menor que 600, a direção vai passar a ser 0, deixa eu criar aqui, né, direção do inimigo, começa com 0, inicialmente não muda nada, beleza, agora essa é a posição X do inimigo, estourou o limite ali, né, do integer, eu vou colocar 75,410, que é o limite, quer dizer que ele voltou, né, ele voltou para trás do nosso palco, né, do nosso cenário, então eu vou passar a direção para 1, ele vai voltar para o cenário de novo, e X vai ser igual a 0, ele vai começar lá no comecinho da tela, ok, vamos fazer a mesma coisa aqui, para quando ele estiver indo para a direita, né, se caso o dia for verdadeiro, ele está indo para a direita, o X vai estar ganhando, X mais mais, ele vai estar indo para frente, caso não, é esquerda, né, então ele vai estar voltando para trás, X menos menos, vamos testar para ver, já é joia, tá, nosso tanque se movimentando, né, ele vai até o fim, estoura o limite, aí ele volta, aí ele vai lá para trás, estoura o limite, né, que não é números negativos, aí ele volta, belezinha, só que quando a gente movimenta o cenário, descordena tudo, né, ele acelera, ele diminui, ok, porque o cenário está se movimentando, mais o carrinho não, então a gente tem que descontar esse valor, né, para poder ele sincronizar, eu vou colocar só o corpo, vou estar removendo a screen X, ok, a gente vai ver a diferença, vamos testar para ver, só a anteninha vai ficar, agora, olha como agora está certo, e a anteninha sumiu, né, agora vamos arrumar ela também, está removendo qualquer lugar aqui, né, soma e subtração não tem a ordem dos fatores, não altera o produto, ok, ó, já é já, o tanque está acompanhando o cenário, bacana, né, fizemos ele pular, fizemos o nosso inimigo, e demos movimentação para ele, é isso aí, a próxima aí a gente vai fazer colisão, e vamos colocar mais algumas coisas aí no nosso jogo, né, o pessoal pode fazer jogo de personagem utilizando essa técnica aí, é só trocar os seus personagens, vou desenhar você mesmo, que é mais legal, né, vou fazer um detalhe aqui, vou inverter o personagem também, né, o nosso tanque, ele está aí andando só de um lado, a gente coloca aqui o HflipTown, coloca o Edir invertido, como a gente já fez várias vezes, né, o pessoal já deve saber como fazer, né, tem no tutorialzinho passado, e é isso aí, quem gostou dá um like, e até a próxima galera, inscreva-se no canal, e valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti